Já estamos de volta para falar que Guarapari ficou em terceiro lugar no ranking do Tribunal de Contas do Estado entre as cidades que mais investem com recursos próprios. O prefeito Edson Magalhães conversou com a nossa equipe, veja só. Guarapari conquistou o terceiro lugar na lista do Tribunal de Contas do Estado das cidades que mais investem com recursos próprios aqui no Espírito Santo. A análise abrangeu 78 municípios capixabas e faz parte do boletim extraordinário da equipe técnica do TCS Investimento Público e Crescimento Econômico. Isso foi muito importante para nós, nós munícipes, eu como gestor, como equipe da administração municipal porque a gente vem trabalhando exatamente para nós mantermos o controle financeiro do município. A análise apontou que Guarapari tem índices expressivos de investimentos próprios representando quase 88% do total, ficando atrás apenas de Presidente Kennedy e também Itapemirim. Essa questão de você estar em terceiro lugar assim é uma coisa que me deixa muito feliz porque os municípios que estão à frente do município de Guarapari, os dois, eles têm royalties, é muito dinheiro. O prefeito listou os investimentos que contribuíram para essa boa colocação no ranking do Tribunal de Contas. Entre eles está a revitalização de Buenos Aires, a reforma de prédios como o do mercado do produtor e do de peixe, além da construção de escolas e unidades de saúde. Da minha parte ética, seria uma responsabilidade muito grande você lançar obra e não ter recurso financeiro para pagar. Nós não fazemos isso. Para você ter ideia, só em escola nós temos quase aproximadamente 35 milhões de reais para pagar com essas escolas, essas creches, principalmente creches que a gente está dando uma atenção muito grande de educação infantil por conta da demanda que há. Ensino fundamental nosso está 10. Edson ressalta que esse alto investimento em infraestrutura tem atraído cada vez mais novos investidores para a cidade e com isso gerado mais receita para o município. Eu digo sempre, município que não faz seus investimentos, ele não consegue atrair novos negócios e com isso o município de Guarapari está conseguindo fazer o dever de casa, cuidando do custeio e cuidando dos investimentos. Autogres, por exemplo. Autogres veio para Guarapari porque nós demos um incentivo fiscal naquela região ali onde o setor de serviço está, ele foi colocado ali, está dando um resultado extraordinário. Inclusive a Autogres agora está aumentando o seu volume de negócios ali. No entanto, a obra mais esperada pela população é a da conclusão do Hospital Maternidade Cidade e Saúde que o prefeito diz que está em sua fase final, com pedências apenas elétricas, mas que o local já está bem encaminhado e que deve inaugurar no final de setembro. O hospital ele praticamente está pronto, nós estamos somente na dependência de nós fazermos a instalação elétrica. Nós começamos a receber todo o cabeamento porque nós aprovamos um projeto lá atrás, lá atrás, a EDP, a Excel se aprovou e esse projeto, pelo fato de ter demorado um pouco, a EDP nos cobrou um novo projeto, então a gente está alinhando isso aí com a EDP. Mas os cabos já estão lá, os geradores já estão lá, nós estamos dependendo somente de comprar dois quadros para a gente possa realmente ligar o sistema e com isso entregar o hospital todo pronto. Outra obra parada é a do Mercado de Peixe. Magalhães diz que os trabalhos ficaram paralisados para o processo de sondagem, mas que deve retornar nos próximos dias. Quando você faz uma sondagem, você direciona assim para a estrutura daquilo que vai ser construído um complicador maior, que tem bate-staca, tem uma série de coisas e também a questão que parou também por conta do projeto de incêndio, que houve uma modificação, mas tudo já foi entregue, a empresa já tem todos os projetos e eu espero que ela já tenha até começado os trabalhos. Evidentemente, isso aí vai atrasar em dois meses o nosso cronograma, mas eu quero crer que lá para março, abril, a gente possa estar com o mercado pronto.